Olá turma, estamos de volta, nossa terceira aula. Agora vamos sair um pouquinho das teorias, vamos para a prática. Estávamos falando de jogos e brincadeiras. Então agora vocês divertirem-se um pouco com esse período que vocês estão vivendo em casa, com a família. Vamos falar agora sobre jogos de matrizes africanas e indígenas. Certo? Dois joguinhos para vocês passarem o final de semana com os amigos, quer dizer, com os familiares em casa. Espero que se divirtam. Vou pegar aqui, explicando, coisinha assim, vou pegar o René Zito aqui, que ajuda do René Vitor também, que já está quase aprovado nas aulas online de educação física. Certo? O nome desse jogo é Flangodo. Como eu disse, de matriz africana, lá da costa do Marfim. Certo? Vou tirar aqui para vocês verem. É como se fosse uma escada de agilidade. Vocês podem usar o tamanho que quiser, sempre nos números ímpares. Aqui eu usei sete, vocês podem usar nove, treze, quinze, e por aí, desde que você queira usar o maior. Aqui só tem sete. Para o quê? Para usar um, dois, três. Um, dois, três, sobrar o do meio. O que consiste em um jogo? Você pode usar também as pedrinhas. Lá na costa do Marfim é usado essas pedrinhas. Eles brincam com a pedrinha. Certo? Exemplo. Eu jogo daqui, ou o adversário, o oponente, joga de lá. Mais para cá, René, por favor. E a gente tenta acertar. Vou deixar o René começar, porque ele já ganhou a primeira vez. Vou tentar adivinhar. Acertei. Quer dizer que eu pego o René-Zito e... Uma casa à frente. No caso de eu ganhar outra vez, como eu ganhei, será a minha vez agora. Ele acertou. Então, ele volta o René-Zito para outra casa. E, como acertou, continua. Acertei novamente. Ah, vai eu. E assim vai até chegar-se ao game over. Ele acertou novamente. Vamos ver que ele acertou essa, acertou outra, acertou outra, acertou outra, acertou outra. E game over. Vitória para o René. Caso queiram apostar um copo d'água, que não é tão bom apostos, mas tem uma prenda para a brincadeira ficar mais dinâmica, vocês podem fazer isso. Como eu disse, tem a da pedrinha, no caso lá da costa de uma filha, eles brincam assim. Mas também tem aqui, vocês podem brincar, uma outra brincadeira que vocês adoram. Que é o desafio da garrafa. Como ele iniciou daquela vez, eu vou iniciar essa. Se eu acertar, se eu acertar, se eu não acertei, ele também não, pronto, adiantei uma casa. Ele, e por aí vai. Chamado desafio da garrafa. Tem gente que é muito bem treinada nisso. Não acertamos. Difícil. O que requer é muita concentração, paciência. Você vê, no caso de não estar acertando, a paciência começa a passar. E, como eu disse, para a gente passar para a outra, eu posso ir acertando, e acertando, e acertando, e dá-se. Continua rendo aí. E dá-se o game over. Uma vitória dele, outra vitória minha. Tem essa daqui também, e tem a do Jokenpore, que é o pedra, papel e tesouro, né? Esse também vocês podem fazer. Exemplo. Jokenpore. Toda a vida eu ganho a primeira, e o tempo restante. Jokenpore. Tá vendo? E por aí vai. Galera, um jogo divertido para duas pessoas, certo? Como eu havia dito, vocês podem fazer nos números ímpares. Ok? Joguinho esse, chamado de tabuleiro também. Você pode desenhar no chão, de casa com giz, ou na própria terra, na areia. Ok? E... Jogo chamado Flangodo. Mas tem um outro joguinho para você também. Vou tirar aqui agora. Certo? Regra simples, vocês viram aí. Ok? Vou passar outro joguinho para vocês. Outro jogo de tabuleiro, esse de matriz indígena. Indígena. Ok? Esse de matriz indígena. Chamado joguinho da onça. Viu? Vou colocar essa onça aqui. Aqui é o rascunho que eu fiz para vocês. Lá na plataforma, quando vocês entrarem lá, vai ter umas regras e uma folhinha lá ensinando vocês a montarem, a fazerem. Primeiro, vocês podem jogar isso aqui na rua. Podem jogar isso no quintal. Podem desenhar o tabuleiro dentro de casa. Então, assim, aqueles que já gostam de jogos de tabuleiro, são mestres do tabuleiro, tem mais esses dois joguinhos aqui. Então, vou lá. Fiz esse rascunho aqui. Parti uma linha central, uma vertical, outra linha central, horizontal. Um quadrado e um triângulo. Duas formas geométricas. Parte-se outra linha aqui, parte-se outra linha aqui. E vou mostrar aqui como ficaria. Jogo da onça. Em que consiste? 14 cachorros espalhados no tabuleiro, atrás de capturar a onça. Somente a onça pode devorar os cachorros. É como se fosse a nossa dama de xadrez, né? Bastante divertido também. Vou permitir o Renê começar. Quer começar, Renê? Quer ser a onça ou quer ser os cachorros? É o cachorro. Ele vai ser o cachorro, então eu vou começar. Vence o jogo quem conseguir. Se a onça conseguir capturar seis cachorros, capturei o primeiro. Ou, se os cachorros conseguirem deixarem a onça encurralada em um local que ela não possa sair. A onça não pode, o cachorro não pode derrorar a onça. A onça não pode derrorar a onça, ele tem que empurrar lá no local que ela não pode derrorar a onça. O cachorro não pode derrorar a onça. Não pode derrorar a onça, não pode derrorar a onça. Não pode derrorar a onça. ele foi espertíssimo agora viu vocês viram aí agora eu estou quase sem quase sem saída foi espertíssimo só que ele esqueceu deveria ter deixado uma pecinha aqui quase que ele me encurralava não vou a captura desses cachorros para deixar a onça em paz isso você tem que ser mais audacioso adiantar mais as peças que é sempre mais fácil para a onça quatro peças faltam duas pode mexer as laterais também agora vai por pertinho isso vai requer muita concentração de jogadas como no xadrez estratégia isso esse daqui não jogou no triângulo ainda vou entrar no triângulo aqui para vocês verem quando as peças estão todas adiantadas a onça se vê para entrar no triângulo aqui é sempre mais fácil encurralar a onça não jogou não vai voltar e eu acabei o jogo uma vez só uma duas vezes seis cachorros devorados então galera esse é o nosso joguinho da onça um jogo indígena feito por nós aqui há controvérsias que foi feito que foi vindo de outras regiões de outros países esse aí fica para vocês pesquisarem também ok eu tenho outro tabuleirozinho também para mostrar a vocês mas esse eu vou deixar para a próxima semana chama X-Cima certo outro joguinho africano então pessoal espero que gostem divirtam-se com os pais divirtam-se com os priminhos os irmãozinhos as irmãozinhas dentro de casa certo fiquem bem até a nossa próxima aula